Minhas amigas, meus amigos do Blog do Jedel, estamos aqui hoje para mais um bate-papo descontraído com gente que faz a Bahia. Hoje nós vamos conversar aqui com Don Duriel, Conde Draculino, Magulino, Sansão, o nosso Duvalino, meu rei e meu amigo Duval Leves. A quem eu agradeço inicialmente por ter aceito o nosso convite de participar aqui desse bate-papo no Blog do Jedel. Duval, para começar, nós fomos colegas dos Maristas, somos da mesma geração e cada um aí encaminhou-se por um navio. Mas aquela turma dos Maristas, todos eles ocuparam um espaço aqui na Bahia, cada um em sua área. Me fale um pouco exatamente do começar, quer dizer, você é arquiteto por formação, se envolveu com música, como é que foi isso no início de sua vida, na sua carreira lá naqueles tempos nossos? Pois é, Jedel, eu que agradeço estar aqui com você no seu blog, amigo de longas datas, colega maristense. E naquela época da minha turma, da sua, da Dinizan, da de meu irmão Rogério, que foi 74, 73, 75, 76, o Marista estava no auge, bombando. Bombando. Eu fui ligado muito à música desde pequeno, porque eu já fazia música como lazer, né? Meu pai me colocou para aprender violão desde oito anos de idade, foi por minha opção, então depois eu entrei na faculdade de música. E o Marista foi talvez a primeira experiência que eu tive como, não profissional, mas como artista, porque eu subia no palco, né, daqueles famosos festivais intercolegiais, festival interno, festival externo, eu participava por ser músico e foi uma fase muito, assim, marcante para mim, muito importante, porque quando eu entrei na faculdade, que eu cumpri a minha tarefa familiar, é, né? O pai, você só pode dizer alguma coisa se sair... E você militou como arquiteto, né? Você trabalhou na Boca Econômica, construiu aí agência e não sei o que mais... Exatamente, eu me formei em arquitetura, mas antes, meu primeiro emprego foi na construtora Alessa Ribeiro. Alessa Ribeiro. E que... Giuseppe Mazzoni, meu colega de escola, também músico, artista, arquiteto, ele me chamou para trabalhar lá com o sogro dele, doutor Manuel, que na época ele tinha uma grande construtora e também uma fábrica de indústria têxtil. E aí, ao lado disso, você ia se envolvendo com música e terminou no pneu, não foi isso? Foi. Para perder a banda, você foi... Foi. Na verdade, o que aconteceu? A gente, quando entra na faculdade, aí começa a entrar na fase do namoro, da paquera, da socialização, né? Tempo bom. Vamos dizer assim, tempo bom, hein? Eu era o Caba Bonito. É, a gente era bonito. Fazia um sucesso danado. E aí entrou aquela febre dos blocos de carnaval. Isso. Que começou com, assim, os internacionais, Camarão, Barão, Jacu. A gente estava participando daquele movimento de formação de blocos e que o Eva, ele nasceu um ano antes do PINEL e a gente, até pautado nessa sequência de nós, empresários, estarmos nos ambientando com esse business, esse novo business, né? O entretenimento. A Bahia é muito forte nisso. Então, foi uma época muito poderosa na Bahia, onde nasceram essas grandes potências carnavalescas, que são os blocos carnaval. E mostra como mudou tudo, né, Duval? Você está falando daquele tempo, a gente tinha um outro tipo de carnaval. Me lembro dos clubes aqui na Bahia, quer dizer, pelo menos para a classe média, o baiano de tênis com a segunda-feira gorda, o domingo do iate e tal. Isso tudo deixou de existir. E aí a gente chegou nesse carnaval que está hoje. E hoje os clubes são os camarotes. Os camarotes. É, os clubes itinerantes que eu chamo, né, porque os clubes vieram para a avenida e se situaram nos seus lofts, né? Eu acho que o carnaval tem que ter de tudo. Tem que ter o povo, de graça, tem que ter o bloco, que são os fãs dos artistas, e tem que ter os camarotes, que são as pessoas mais privilegiadas, que não querem ir na rua. Eu acho que o carnaval, para ser democrático, ele tem que ter todas as opções. Mas eu vou entrar no carnaval. Mas antes disso, eu queria, estou vendo você com o violão aqui, eu queria voltar um pouco, retomar lá o início. A gente estava falando aqui, só para que as pessoas entendam um pouco disso, dos nossos festivais de música lá nos Maristas. E você deu duas palhinhas aqui. Você se lembra de um Aerobuquide? Me lembro! De Inizam? A Aerobuquide, venha me salvar. A Aerobuquide, venha me salvar. Giuseppe Mazzone. Me solta, me larga, me deixa que eu quero sambar. Perfeito. A turma está toda rodando, eu não posso parar. Grandes festivais. Hoje que eu posso sambar, você me bronqueia. Vê se me esquece, mulher, amanhã é segunda-feira. Essa era uma das poucas invejas que eu tinha na vida. Esses bichos feios para danar, botavam violão, as meninas ficavam enlouquecidas e eu não canto nada, não toco nada. Mas você naquela época já era um grande administrador. Eu ficava só ali para o bar, só pegando a sobra. Ele atuava na parte administrativa, líder dos grêmios, estudantes. É, eu digo essa coisa aí, João Imbolo. Mais uma última só para a gente avançar. A melhor para mim, doutor Nilo Leão e meu amigo João Imbolo e Cobra. Naquele tempo se lembra, rodava sempre, caía seu quintal. Seus braços sorrisos no lago, navega por todo lado. Se acaso me aperrearem, volto a te buscar. Ficava tom, se lembra, um beijo, um ponto, tô pronto pra levantar. Se acaso me aperrearem, volto a te buscar. Se lembrar ao que o tempo não desfaz. Ao que um dia após o outro traz. Eu não sei se espera o passado, quem sabe. Entre quatro paredes me calam saudades. Agora caía no refrão, cansado. Corro no vento, quem dera a qualquer momento. Não tem que passar primeiro. Espera meu pensamento, seu corpo em qualquer janeiro. Espera a primavera, o amanhecer. De um dia, de um dia. Agora voltando pro nosso tempo de hoje. Você depois, enveredou aí, foi pro... Saiu do pneu, asa de água. Aqui no início foi uma proposta meio rock'n'roll. Foi. Aí vocês foram pra Waché Music. Foi. Volta meia, vem essa história que já tá de novo da suposta decadência de Waché Music. Agora tá de novo, esse lero que o Waché tá caindo, que o Waché tá enjoando e tal. Como é que você vê esse movimento do Walden? Eu acho que se a coisa enjoa uma hora, alguém vai lá, inventa alguma coisa e o negócio volta pra moda. Entendeu? Já vi moda de rock, já vi moda de sertanejo, já vi moda de Waché, já vi moda de lambada, de reggae. Moda é isso. O que faz vir a moda é você trabalhar alguma coisa que você eleve o produto para o conceito da divulgação. Então, é o que eu faço sempre no meu trabalho. Eu acho que as oscilações são eternas, né? O nosso negócio vai oscilar sempre. Mas dizer que o carnaval em si, ele nunca vai sair do conceito e do seu status mor, que é um direito do povo. Mas e essa discussão também que permanentemente está aí posta? Como é que você democratiza mais no sentido, há a possibilidade de você levar as grandes atrações, um nome como você, pra ir tocar no bairro, pra fazer na cidade de baixo, num circuito? Ou isso é conversa de tempos em tempos, de época de eleição, de proposta de política? É viável você dar uma cuidada nesse carnaval? Esse modelo que você acha que é o bom modelo, que é o modelo certo? Ou o que é que podia aprimorar? Vamos falar o primeiro movimento, que é o mais original. É o movimento popular, entendeu? Nós temos o carnaval popular, que é o carnaval tradição. O Rio de Janeiro agora resgatou isso. Tirou o quê? Os trios elétricos da rua. Jogou o quê no meio? As charangas, as bandas. Esse é o carnaval tradicional. E que é bom, é muito bom. Que é bom, que eu sou extremamente, vamos dizer assim, incentivador do fato. Quando nós fomos para o carnaval instituição, que foi a criação dos blocos de não sei o quê, a gente pegou esse material e incorporou dentro do carnaval público, que gerou uma grande divulgação mundial e que depois sufocou o carnaval do povo. O que é que cabe a nós, vamos dizer assim, empresários, saber dosar as suas apresentações? Como, por exemplo, se nós tivéssemos circuitos semi-privados, porque privados eles não vão ser nunca, porque não existe circuito privado com participação do povo. E não existe carnaval sem o povo. Então seriam festas privadas. Então se você tem os circuitos semi-privados, como é o caso da Barra, porque a Barra tem camarote, a Barra tem o bloco e tem o povo na rua. Entendeu? Nós tivemos assim, ah, hoje a prefeitura faz licitações de áreas para fazer camarote. Já deu, por que não fazer licitações de ruas para empresas particulares fazerem e incentivarem o carnaval de rua? Você sabe que as cidades hoje têm as praças que são administradas por... São apadrinhadas por empresas. São apadrinhadas por empresas. Adotadas. Adotadas pela empresa. Então naquele carnaval, se eu quisesse fazer uma festa do tipo tal assim, assim, assado, como você ter direito a um espaço desse? Não tenha dúvida, por licitação pública. E com a contrapartida talvez até na própria infraestrutura da coisa. Você diz, olha, eu quero agora você, a contrapartida da sua empresa, vai se arrumar a infraestrutura desse espaço dessa loja. É lógico, eu criei a cidade do Axé. Eu já comprei até alguns lojas que eu tenho na minha ideia que um futuro próximo a gente possa criar bolsões de carnavais ou de entretenimento. O próprio Rock in Rio não é isso? A gente, para ter uma casa de show, ainda continuam as mesmas. É Teatro Castro Alves e meia dúzia de opções. A cultura na Bahia tem vivido um momento, eu acho difícil. Exatamente. Porque eu mesmo, se tivesse uma rua licitada, eu poderia fazer um carnaval e trazer, por exemplo, vou dar um exemplo, os canques. São meus amigos. Duval, já caminhando aí para o final. Salvador, eu pessoalmente tenho sempre a terra que eu nasci, que nós nascemos, amo essa cidade. O que o arquiteto do Vaulelis acha de Salvador e o que seria a grande prioridade para o arquiteto do Vaulelis, hoje prefeito de Salvador, encaminhar como solução para a nossa cidade voltar até o glamour que sempre teve, que eu acho que está meio embaixo agora. Foi uma pergunta maravilhosa, porque recentemente eu estava até com o Ivan Smachewicz no aniversário, e a gente está envolvido em algumas coisas aí recentemente, e a gente estava conversando sobre esse assunto. Eu acho que, primeiro, o sistema viário, porque é uma cidade muito arcaica, é a terceira maior cidade do Brasil que não tem nem metrô. A gente não pode dizer que tem metrô. Não, não tem. É uma ficção, é um arremedo. E o lado social, de saúde e tal, que tem que correr em paralelo, né? Porque o povo da Bahia está carente de segurança, está carente de educação, está carente de saúde. O futebol você é Bahia, né? Não, não, agora eu vou fazer uma revelação aqui. Olha, eu sempre fui bavi no meu contexto geral, porque eu torço pela Bahia. Claro. Eu torço pelo futebol da Bahia, eu torço pelo carnaval da Bahia, eu torço pela política da Bahia. Agora, eu sou Vitória, porque minha família, ela é quase toda Vitória, e meu pai, a gente foi criado no ambiente do Vitória, amigos e tal. Mas eu não deixo de dizer que eu torço pelo Bahia também, como eu estou torcendo pelo Bahia. Rapaz, eu gostaria de fazer isso, mas eu tenho três pessoas. Um tal de Gustavo, que trabalha comigo, o Valter, que trabalha comigo, é caseiro há muito tempo, e Fábio Mota, que foi secretário. Esses caras são Vitória. Sim. E só por isso eu quero que o Vitória compreenda, porque eu não suporto essas figuras em cima da gente. Mas enfim, eu ia lhe pedir, era pra você terminar esse bate-papo nosso, você já disse que era Vitória, dando pelo menos uma tocadinha, uns acordes no hino do Bahia aí, em homenagem a esses trânsito. Somos da turma trícolô, Somos da voz do campeão, Posso cantar também um pedacinho aqui do Vitória? Vamos, vamos, vamos. Sou roubo negro, Crião da barra, Guerreiro predador, É o primeiro, Time valente, Campeão e vencedor, Sou roubo negro, Virou paixão, Grito de emoção, Opa aí, ó. Da história de Vitória, Vitória, O seu legado é vencer, Vitória, Vitória, No gramado nosso jogo é pra valer, O, 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 Vitória, 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 Você é um orgulho da Bahia, é um orgulho nosso, insisto, parabéns pelo seu trabalho, sucesso, que Deus ilumine sempre a você e sua família, e que você continue dando aí muitas alegrias a todos os amigos que lhe admiram, e ao povo do nosso estado. Obrigado, foi um privilégio tê-lo aqui no blog do Geddel, velho. Obrigado, Geddel. Continue brilhando aí. Eu queria agradecer. Eu queria agradecer a aproveitar esse momento carinhoso de estar aqui do lado de Geddel, que é um amigo que eu tenho de infância, entendeu, que a gente construiu muitas coisas juntos, e pode contar sempre comigo, Geddel, porque eu sou seu brother, fora política, como você está falando, fora qualquer coisa, eu acho que as pessoas têm que ser assim, os baianos têm que se unirem, e a gente tem que cuidar de tudo isso com muito carinho, porque é um legado para os nossos filhos aí e para as pessoas que virão, né. Obrigado a vocês, até a próxima. Até a próxima.